Na América Hispânica, um dos principais líderes da independência mexicana, boa noite, vai ser um padre. Então, é interessante a gente perceber isso. Estava comentando com eles, logo inicialmente, uma forma de a gente pensar esse liberalismo como influência nas independências da América Latina, pensar as guerras napoleônicas como também elementos importantes, mas não deixar de entender algumas individualidades da própria América Latina. Então, puxando daquela palavra que eu deixei no finalzinho da aula passada, que eu falei que servia para isso, liberalismo, a gente inaugura falando desse liberalismo e fazendo uma marca importante nessa palavra em relação à aula de hoje. Porque a gente vai trabalhar com a América, e quando eu falo de América, eu estou citando a América portuguesa, a América espanhola e a América anglo-saxônica. Então, pensando nessas independências, as três independências, elas são influenciadas pelo liberalismo. Só que tem uma coisa importante nessas três independências que diferenciam essas independências, e esse liberalismo pensado aqui na América, do liberalismo originário da Europa, que é extremamente laicizante, que é a negação ao elemento religioso. Aqui no liberalismo praticado e que vai influenciar as independências, a presença religiosa não é descartada. Muito pelo contrário, você tem importantes lideranças desses movimentos de independência que são marcados pela questão religiosa. Você vai ter isso na América anglo-saxônica, com a forte presença do protestantismo. Nós vamos ter aqui na América portuguesa e na América espanhola, a forte presença do catolicismo. Inclusive, como eu estava falando, no México, importantes líderes da independência mexicana eram padres. Nós temos aqui no Brasil, em Pernambuco, o seminário de Olinda. Então, é um liberalismo que a gente pode fazer essa diferenciação na hora de analisar. Acho que é interessante isso, que a gente sai um pouco do lugar comum.